Gonçalves Dias, ele nasce em Caxias, no dia 10 de agosto do ano de 1823, no sítio Boa Vista, na mata do Jacobá. Lugar hoje conhecido como Aldeias Altas, no passado Caxias das Aldeias Altas. Ele é vinho de Caxias, o Gonçalves Dias. Mas como é que começa a sua história? Era uma vez um rico português, chamado João Manuel Gonçalves Dias. Você não vai falar, só vai me acompanhar. Quem não quer falar na rede, só tem ninguém mais querendo. João, Paulo, agora você vai ser João Manuel Gonçalves Dias. Você veio de Portugal, só que trabalhador, homem de poços. E você chega aqui, compra uma grande residência, um lugar quase na esquina inteira, e constrói um comércio. O seu comércio vendia-se da agulha, a porcelana e chama-jeira. Tudo se comprava lá. Mas você trabalhando só, sentiu a necessidade de uma pessoa para ajudar. Um dia bateu a sua porta, a Vicência. Esta bela moça. Vicência Ferreira, linda mestiça. Aliás, Caxias era uma jovem, nascida no sítio Góvis, na Mata do Jato Abado. Ela era uma mistura de um dia com uma negra, belíssima, com muita vontade. E esta linda jovem iria trabalhar. Ela bateu na porta da casa do seu João e disse. Eu sou o seu, seu João. Tá, tudo bem, eu sou. Eu sou. Não, pode falar. Eu não quero falar. Então tá, o seu João diz. Endre, você quer trabalhar? Sim. Você sabe fazer o quê? Faz com o futuro, eu acho que sim. Aqui nós temos um prato de ver o comércio. Nós estamos vendo aqui o nosso comércio, nessa bancada. Tem vários produtos que você vai ver, Vicência. Ah, mas o tempo passou. João Manuel Solteiro começou a olhar para Vicência. Ele disse, ele se olhava a ele. E aí, o que aconteceu? Se apaixonar. Ele, com lembrança de um diálogo. 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 E já, esse monte é, de um lugar lá em Portugal. E era um belo, jovem. Recha um trabalhador, com deprimimento, dedicado. Fuciosas. Bondosas. rupt idosa. Era um primólogo da jovem. E aí, ele, um dia disse Escolhia. Agora tem uma mulher para me casar. É a licença. Mas ele tinha um companheiro. O reaching honor Sami. O senhor chegou lá. E aí, ele disse, Eu tenho um companheiro. Que desagava. Aqui, companheiro. Eu quero dizer para você, papai, licença, pai, de novo, para não falar uma esposa, senhora, pode, viu? A gente não é esses filhos, papai, é o papai, o papai chegou e você disse, papai, eu tenho algo grande para confessar, tem, sou sofreira, tem muita coisa, mas eu quero me casar, você disse, você achou uma moça, você já pode se casar? Você achou uma moça para se casar? Sim, contei, licença, que é licença? A jovem trabalha com o mundo, e você olha o que se compara, é a mão dela jovem, honesta, já conhecia, mas olha, compara, é aqui em Caxias, eu lhe avisei, casa-se com uma moça de uma amiga, casa-se com uma jovem, branca, assim a cidade se enche, compara, você tem que ter respeito para o seu nome, você é João, como é o Gonçalves Dias, homem, como é o comerciante de Caxias, e você, se casando com a mestiça, você estará maculando o seu nome. Ah, mas eu amo a licença, a licença me ama, ele disse, e tenho mais um segredo a me dizer, que o pai, você tinha 10 graus, disse, meu Jesse, graus, como assim? Compadre, agora, o filho, eu não vou abandonar e nem meu amor. Não, compadre, você pode ficar com ela, mas você vai ter que se casar com uma mulher na cidade. E assim foi o obrigado, obrigado a escolher Adelaide Mim, só vou pra ti. Adelaide Mim, mas o pai não chegou e disse, olha aqui, a moça certa pra casar com você. E aí ele olha e diz, sim, porque é só Adelaide, uma vozinha sozinha, né, de respeito, mas não senti nada não, e a mãe, sem saber por quê, porque tinha ido naquela casa, não sabia do acordo, foi pra casa. E aí ele chegou lá com os pais delas e disse, seu o Messico e Dona Antônio, nós queremos aqui, eu quero o pai do João, que já contou Adelaide Mim casando, ele é rico, desde Portugal, ou mais rico de paz, se ela casa fez, mas quietoso, vocês aceitam? Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito. Sim, sim, ótimo, sim. O marido, nós vamos seguir para agora. E a invasão que é com a Vicência, Vicência. Meu amor, você agora vai lá para o Cid Boa Vista. Minha filha não tem nosso filha lá como você. Eu tenho que me casar com o outro lado. E chorou, e se desesperou. E a Vicência também chorou. Obrigada. Obrigada. Mais de cada um. 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 Vem aqui a Belarde. Vai lá. Vem. Vamos fazer o casamento. É. É. Vamos simbolizar que no dia 8 de agosto. De 18 de agosto. Foi feito meu casamento, João Adelaide. Ele já tinha abandonado a nossa. Eu, padre. Eu, padre Norvé. Eu, padre. Eu, Rodrigo, cheiro de quando. Ele já viu o Scamin. Eu. Eu, Gabriel, Fernandes. Se from there. Ele pode ir começar a fazer-lhes, lambra. Ele pode ir em mim. E, palms e ch 입i town. Ou é, pães Dadunias ares. E, Megan. Nós um de cada um. Ave-la integrada. Eu sei. Tivando mais de cada um. Vale, preco faith. A contribuição. Calma, 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 pode citar, gente, o tempo passou, né, a Mandelaide, vamos só voltar os anos atrás, só pra botar no filme, Dona Marra, e sim, você teve um bebê, quando o João Manuel se casou com a Mandelaide, ele foi lá e tomou um menino, tomou o garoto, montou um cavalo, só que tinha dois anos, aí o menino veio trabalhar no comércio, né, ajudando, aprendendo, limpando, aprender o mundo a saber a lei, então, lê aqui pra gente alguma coisa, vamos achar que ele já sabia a lei. gola, sabe, e assim o compadre, o compadre veio de novo, e aí olha só, o compadre olhado e dizia, Seu João, o pai de irmão, o pai de irmão, vai ligar o seu João Manuel, o pai de irmão, esse seu menino, essa vida, manda ele estudar em Portugal para ele crescer, ele vai dar um bom doutor, médica, advogado, eu nem sabia ele ser quadrilhão, pra ele ser um advogado. E assim ficou combinado. Quando o galo de 4 horas, o pai vinha a jogar com ele pra São Luís. Só que quando chegou lá, João Manuel moro, o pai de irmão, o de irmão Saludias morreu, e aí o pai de irmão, o pai de irmão Saludias, e aí a madrasta que era, a madrasta que era. A madrasta é a madrasta era a idade. A idade criou bem o menino, tudo consegue entender, ela teve uma poma, A Serpiana, a Jordina, a Pinta, a Anastácia e a Carolina. Vamos todos lá! E a Carolina? E a Carolina? A Vicência da Bíblia, se fossem catálogos e a gente vieram. A Grande Vicência, a Bela Mulher, a Música, a Música... A Vicência se casou com um comerciante, que era mais fácil e um nirico, que era mais fácil. E ela teve, a Besta Besta, o Cipriano, o Cipriano, a Carminha e a Cins, os dois gentes. Tanto a Vicência continuou sua vida separada de João Manuel, que construiu sua família, como João Manuel deixou uma família grande, né? Teres filhos, né? Com o Dona Adelaide. Dona Adelaide tinha que cuidar deles, mas aí em Caixas aconteceu a Guerra de Independência. A decisão de Caixas na Independência do Brasil tem um episódio da Batalha do Gene Pavo, que aqui é a finalização com o devoto do Major João José da Bruna Fideira, né? O Fideira que a gente estava... A questão de Caixas. Exatamente. Então, ela sentiu muita dificuldade nesse período, porque foi exatamente como o São Paulo já nasceu e depois que foi instalada uma crise política na cidade. Então, logo depois ela viúva, aí já com dificuldades, uma mulher para cuidar do comércio, cuidar dos filhos, é muita coisa, né? Mas ela cuidou. E o compadre disse com o Mário, pega esse menino e pega o jeito que seus outros filhos são, marcou dinheiro para Portugal e aí foi para São Luís de lá e marcou para a Coríntia. E assim, o Gonçalo Dias lá foi estudar. Agora, todos prestem mais volta com seus filhos que eu vou continuar a estudar. Agora, só com o Gonçalo Dias. Só com o Gonçalo Dias. Os anos que passaram, aquele menino adolescente que para lá foi, o Gonçalo Dias fez uma amizade com o Gonçalo Dias Leal, grande amigo dele, homem de posse, que existia prima em São Luís. E um outro grande amigo dele, também que ele fez amizade, era só um desde dele. Gonçalo Dias estudava com eles, dirigia os feces. Quando teve a crise aqui, que a Anabacha não podia mandar dinheiro, eles deram comida e livros para Gonçalo Dias. Para ele não existia, não existia. E os anos foram sem passando. Um dia, com o Gonçalo Leal, com o Gonçalo Dias, estou indo para o Maranhão. Tu queres visitar a tua terra? Se queres. Pois tu ficarás na minha casa, em São Luís. Lá, eu tenho uma prima. A família da Anamélia. Vamos para lá. E assim, foi. Então, vendo que os amigos de Gonçalo Dias viajam lá, que chega São Luís. Isso mesmo. Quando chega São Luís, na casa da Anamélia, na pedeira dos lados, a Anamélia, era a moça mais bonita da provista do Maranhão. É isso mesmo. Era a moça mais cobiçada, não saia de casa e dormia no último quarto da casa às sete chaves. A Mãe e o Pai... Vem cá. Alguém vai ser o Pai e a Mãe. A Mãe e a Mãe diziam assim, Anamélia, ouça o que eu estou lhe dizendo. Hoje. Você está sendo preparada para a Anamélia. Estudiosa, sabe engordar, escrever, cozinhar, toca a pianta, aprender os ofícios religiosos. Sabe se vestir bem, tem boas bondades. Mas eu pedi, não me faça a percepção de não orar com ninguém que seja vertido. Ah, Gonçalves Dias sentava. Gonçalves Dias chegou lá na casa da Anamélia. Eu deixo olhar só assim, eu perfeito. Sentava-se à mão na cadeira, e passava o dia escrevendo poesias. E olhava para a Anamélia e dizia, Olhos verdes, lindos de cibrejo, Portia e namorada estou. Oh, Anamélia, ao te ver, a coração cobrida. Já não sei como ouvi, como respira, sem te olhar. Quando tu acordas, estes olhos parecem os olhos de uma gazela. Ah, meu Deus, que mulher gazela. Quanto estou apaixonada, Portia. Não posso dizer-te, mas entregar-te os bilhetes. E a Anamélia, disfarçando, liga e escondia. E ficava com aquele sorriso bem disfarçado, contente. Beijava o beijo, guardava sete chaves. E assim o pai e a mãe não sabiam do namoro daqueles dois adolescentes. Seja, tia Rapazote, que era a menina de 15 anos. E ela guardava medo da mãe. A mãe batia um quarto e ela guardava a boca. As coisas, com medo da mãe, encontravam. Rá, Moçaldo Dias volta para Portugal. E um dia, a Anamélia escreve para ele. Moçaldo Dias, muitas saudades estou de te encontrar. Tu disseres que voltaria para me buscar. Acho que estás sendo covarde. Estás sendo covarde. Tu não tens coragem de me buscar? A minha mãe falou para mim que eu não caço no vestiço. Mas digo para ti. Minha janela, a janela da minha casa te vou deixar aberta. E você poderá me pegar. Abra a janela do meu quarto. Tirarei o trabalho às dez horas da noite. No dia 15 de março. E se você quiser, me rave. Faça um papo. Me leve. E contigo irei para até os confins do mundo. O Saulo Dias recebeu a carta. Não deu nem na frente dos amigos. E disse, oh, que será ele. Poder fazer isso, mas sem da minha origem. Sou mestíssima. Não sou, é só um bastardo. Meu pai não casou sem a mãe. Sem minhas origens, sem minha responsabilidade. Tu mereces tudo. Tu mereces um palácio. Vou mandar uma carta. Meu coração aqui fecha. Mas é isso que eu vou fazer. Vou escrever para a minha naméia. Pedido é de casamento. Fez aquela carta. Escreve ali. E aí ele dizia. Senhora, mãe da naméia. Peço a você e ao seu marido. Que me conserta a mão. De ser o homem mais feliz deste torrão natal. Do Maranhão. Terra de Palmeiras do Rio. Terra de Babassoas. Terra de Encantos. Permita-me. Desposar. Ana Amélia Ferreira do Vale. Por quem escolher namorar. Darei a ela tudo o que eu puder. Com a minha simplicidade. Mas eu lutarei. Estudarei. E um dia. Vocês verão. Que homem grande serei. E darei tudo para a sua filha. Ana Amélia. Donato. Vejou a terra. Vamos supor. Recebeu a carta. Olhou e disse. Rá. Rá. Eu te disse Ana Amélia. Eu te disse Ana Amélia. Que tu não casarias com o Mertíssimo. Que eu. Tu não casarias com o Mertíssimo. Eu não casaria com o Mertíssimo. E você cortaria. Você. Ficou mandando cartinhas para o Monsalvo Dias. Eu te digo hoje. Se tu casar. Se tu casar. Vira cá João. Eu te casar. Eu te casar. Ela vai ser desertada. Não terá um centavo. Vai ser desertada. Não terá um centavo. E assim Ana Amélia. Foi tranquila. No quarto. Presta para o quarto. Ana Amélia chorava. Aos balbunhos. Aos balbunhos. Sofrida. Chorosa. E a irmã dizia. A marida do fio. O Monsalvo Dias veio aqui. Passeou. Conversou. Se encantou. Com nossa filha. Vai ficar se vindo. Mertíssimo. Se casar com nossa filha. Só por cima do meu gato. E os anos se passaram. O Monsalvo Dias triste. Saudoso. Ela também. Um dia. A mãe dela deixou a chave do quarto. Né. Entra aberta. Facilitou. E ela saiu de casa. Chegando na cidade. Ela ficou com um jovem. E aí. Domingos Porto. E aí. Com Domingos Porto. Ela fugiu. Domingo. Corajoso. Roubou a Ana Amélia. Levou ela para o altar. Casou. Sem a família aceitar. O pai. Dizendo. Dora Amélia. Mas dela se casou. Monsalvo Dias. Lá em Portugal. Recebeu uma carta. Do primo. Do amigo. Hoje. Monsalvo Dias. Acaba. O teu direito. De sonhar. Ana Amélia. Casado. Estava. Conselho Dias. Quase morre. Naquela hora. Ele disse. Jamais. Amarei. Outra mulher. Me casarei. Constituiria e família. E assim. Ele encontra. Filha de um homem muito rico. Que é um dos fundadores. Da fundação. Afonso Dias. Aquele prédio. Que existe lá. Foi fundado. Por esta família. E eles se casam. Com uma senhora. Com uma senhora. De família rica. E com ela. Vim na única filha. Chamada Joana. Só que a Joana. Com dois anos de idade. E morre. E assim. Com dois anos de idade. Não foi feliz. A mulher. Não foi feliz. Ana Amélia. Casou-se. Viúva de cor. E casou com o Tibúcio. Aí. Casou com o Frederico. Três. Três. Filhos. Com todos. Mas nunca amou nenhum. Foi fiel. Mas agora. É a cena. Do. Poema. Oceano. Não. Pacífico. Todo o tempo. Que agora. É. A cena. Vamos lá. Tem. O celular. Põe mais uma vez. Para ficar em cima. Aissa. Ainda. Põe mais uma vez a Deus. Professora. Eu quero uma mulher também. Pra lá. Eu posso dar a senha daqui. Se tivesse que dar. Ainda uma vez a Deus. Pode. Senão te remerda. Ainda uma vez a Deus. Ainda uma vez a Deus. Obrigado.